E aí, rapaziada que me acompanha no YouTube, como é que vocês estão? Tudo certinho? Pra você que não me conhece, eu sou o Praeiro e, rapaziada, hoje temos mais um vídeo de react. Então, se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o like, não se esquece de deixar aqui nos comentários. A gente já postou um do Brimstone, já postou um do Brite e agora é o do Homem, um dos agentes do Valorante. Então, se você curtir esse vídeo, não se esquece de deixar o like. Tamo junto e bora pro react. Vai ser um react rapidinho. Homem. Alguém aí já jogou com o Homem? Você já jogou com o Homem? Homem é um dos agentes. Vem vídeo novo aí no canal explicando cada agente do Valorante. Então, não perca os próximos vídeos do canal, hein? Vamos pra lá, pro react? Então, bora! Aqui, preparado? Todo mundo pronto? Let's go! Tiago Muralho, o link pro canal dele vai estar aqui na descrição, hein? Tira-se da cara, eu tô de vandal, vocês são bom. Eu sou profissional, sei vim de frente, você vai passar mal. Não pense que você sonha, isso é vida real. Você ficou seco, minha paranoia, perdido, maluco, parecendo nóia. Quando eu dou uma calma, os machos já colo na esmo, fica perdido, quando tu não é rei. Boa, eu passo até depois, sou tipo fantasma, sou muito sombroso, já começa a partir. Tô muito nervoso, tô tipo Superman, muito poderoso. Você não bate porque é muito medo, Deus comiu essa bala, achou saboroso, então toma outra. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Maneiro, maneiro. Quando eu ulto, você logo corre. Logo após, você vai e morre. No caminho, você percorre. Para dar de encontro com a morte, De marchar, eu não tem pra ninguém. O melhor sou mesmo homem. Eu estou forte, tipo He-Man. Já vi o que você nem fez isso. Maneiro. Tira-se da cara, eu tô de vandal, vocês são bom. Isso é profissional. Você vai se libidir, você vai passar mal, não pense que isso é sonho, isso é vida real. Você ficou seco com minha paranoia, perdido, maluco, parecendo um nóia. Quando eu dou uma calma, se passa já a cola na esmo, fica perdido. Quantos nós decolam. Eee, eee, eu passo tenebroso. Pão, pão. Sou tipo fantasma, sou muito sombroso. Pão, pão. Já começa a partida, muito nervoso. Tô tipo Superman, muito poderoso. Tira-se da cara, eu tô de vandal. Pão, pão. Eu sou profissional. Você não vai passar mal, não pense que isso é sonho, isso é vida real. Você ficou seco com minha paranoia, perdido, maluco, parecendo um nóia. Quando eu dou uma calma, se passa já a cola na esmo, fica perdido. Enquanto nós decolam. Trapezinho maneiro, trapezinho maneiro. Maneirinho o trap, maneirinho. Esse muralha manda bem, velho. Esse muralha manda bem, velho. Ah, já acabou. Poxa, foi tão rápido, né, guys? Não, calma aí, calma aí, que esse daqui é o próximo vídeo. Não, não. Volta, brother. Volta, que esse é o próximo vídeo do canal. Então, galera, você que curtiu esse react, não se esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo. Bota assim, ó. Praeiro, traz gameplay. Praeiro, reage a esse vídeo aqui. Praeiro, volta pro Fortnite. Praeiro, quero ver você em campeonato. Escreve aqui nos comentários o que você quer ver aqui no canal, que eu vou trazer aqui pra você. Querendo ou não, esse canal não é só meu. Esse canal é de todos nós. Demorou? Então, tamo junto, é nóis. Um beijo, um queijo e eu fui. Valeu. Brown.